A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 22 a 30 Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo ele não poderá manter-se se uma família se divide contra si mesma ela não poderá manter-se assim se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide não poderá sobreviver mas será destruído ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar só depois poderá saquear sua casa em verdade eu vos digo tudo será perdoado aos homens tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado será culpado de um pecado eterno Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau é verdade pecar contra o Espírito Santo é não reconhecer o que a voz do Espírito Santo diz dentro de nós que é reconhecer Jesus como Senhor peca contra o Espírito Santo peca contra o Espírito Santo quem não é capaz de perceber o Senhor como Salvador e como Senhor é como alguém que está com toda uma água pronta para passar por uma torneira mas não quer abrir a torneira não quer que essa água venha da fonte pura e a água que vem é a graça de Deus é nosso Senhor que vem ao nosso encontro com o seu amor Salvador e é importantíssimo que nós tomemos consciência disso para que todos busquemos o Senhor para reconhecê-lo como nosso Deus como nosso Salvador e é bom que a gente comece essa semana de uma forma diferente sem desconfianças com abertura diante da graça de Deus que nos vem através dos sacramentos que nos vem na nossa oração e que nos vem também no nosso dia a dia vivido na graça de Deus é palavra de vida eterna